Fala gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui organizando uma parte aqui de terra pra plantar mais uns canteiros de coentro e tô também aguardando Danilo que ele vem pra colher aquelas bananas dali e desse outro que tem aqui aqui a gente nunca ofereceu a ninguém pra vender porque é pouquinho a gente fica até sem jeito de oferecer porque a pessoa vem e sai da rainha ou de outros de longe pra vir pegar a gente nunca tinha oferecido pra ninguém pra levar ou pra vender aí Danilo passou por ali ele tira já que lá no terreno de joias pra vender na feira ele passou e disse ter uns cachos de vez ali aí perguntou se não queria cortar pra pra vender ele, pra ele levar pra feira seus cortes na hora eu nunca tinha oferecido nem a você, ninguém porque é pouquinho aí eu não sabia essa pessoa ia achar bom de vinho né se deslocar a vez da rainha pra cortar 300, 400, 200 o que der de banana mas já que ele procurou fiquei satisfeito e eu vou vender aí esperando ele chegar pra nós cortar cortar lá vou mostrar aqui a vocês o que é que eu tô fazendo e aí acompanha o vídeo meu povo agradeço a todos que estão nos acompanhando convidar você que não é inscrito a se inscrever e deixar aquele super like e vamos pro vídeo meu povo aqui ó enfrenta aí o galinheiro onde eu plantei aqui as duas canteiras semana passada aí eu já vou plantar mais alguns aqui no meio dessas fruteiras por onde teve esse pássaro plantando que vai aproveitando que essa terra aqui tá bastante forte ó bastante forte meio cheia de de esterco de ovelha sabongo de mecego tudo aqui é onde a gente fazia compostagem já tá o buraco ali é uma terra bem forte aqui só ia fazer esses canteiros pra lá mas tem esses toques aqui no meio eu vou fazer descendo aqui e depois fazendo eu vou depois aqui eu posso fazer sentido pra lá eu acho eu vou ver aqui vou cavando e a pessoa vai vendo como é que vai dando certo vou dar uma fofada aqui na terra já trouxe vou enxar a deco trouxe a enxada já arrastei ali tirei esse mato grosso que a gente tinha limpado outro dia eu e pedi aí tava o mato aí encostei lá ali pra ele se decompondo quando eu for cavando mais pra lá vou puxando mais pra lá deixar ali no aceiro entrar as macaxeiras fazer essa rocinha aqui e dá tudo certo organizar pra tirar essa lenda aqui também pra tanto pra guardar ela no canto aqui no chuva no molho pra aproveitar esse espaço tem bastante espaço pra ir plantando essas essas coisas essas coentras as hortaliças né eu ainda faço plantar também o canteiro de cebolinha tem um pouquinho ali aí eu vou fazer um canteiro aqui maior porque dependendo da das vendas como é que seja né se der certo ela só vende também o Danilo vai chegando ali agora eu vou lá cortar as bananas mais ele o Danilo chegou aqui já começou a cortar olha que coisa linda os cachos de verde aqui já aumentou a produção da chaca já aumentou a produção da chaca Danilo fui ó eu tava dizendo no começo do vídeo nunca tinha vendido assim porque nem eu disse a você né porque era pouco aí ficava sem querer oferecer porque a vez o caba era muito pouco eu não queria vir pegar mas já que você se interessou foi bom demais deu certo deu certo foi tá estreito mesmo imprensado da beleza nem de você já aumenta a produção da chaca já o como é que se diz pai zelando dela né é aí eu tava dizendo até o Danilo que eu ia arrancar esses pés de bananeira que eu até falei em outros vídeos por esse motivo que pra casa eu tava se perdendo é tão provável que tem um cacho ali tudo maduro é o Danilo espera tão novo assim ele engrossa mais ainda esses dois aqui inteirinho tá mas aqui umas três semanas estão bons duas semanas né é tirando assim que nem você tá fazendo mesmo deixando os rás chegando umas duas semanas tá bom de tirar aí essa semana eu vou dar uma limpada aqui nesse sítio vou tirar essa palha e vou dar um um adubozinho também que nós tiramos os fios daqui pra levar lá pro outro sítio olha que coisa linda é ia perder isso todinho que eu nem vinha pra cá hoje e eu tava indo aqui pra domingo e eu não vinhesse quando vinhesse atrás já tava o sonho já tinha comido todinho é é Danilo pra não dar câniva né pois é isso aí foi bom eu sei que tá mesmo deve tá pouco doce e fria que tá dando uma serena até o instante eu vou levando esses cachos pra lá pra nós espalmar lá pronto olha esses sete sete caixas daqui desse pedacinho só desse pão é um lado é um lado já Danilo aí de qualquer maneira ia se perder aí viu porque a gente tira pra o consumo de casa pra dividir com a família mas uma hora ou outra a pessoa tá ocupada em outro serviço aí se esquece de olhar vem o passo de 8, 15 dias sem olhar aí quando vai é quando vai tá lá só o buzugo é aquele que nós tirou maduro era e nós tava ali no instante já tem outro lá em cima todo maduro né Danilo é é pra ser mesmo eu quero lhe dar os cachos bons da beleza aí quanto menos perder melhor né faz até pena acaba né outras pessoas precisando e a pessoa vê se perder assim é é não é já plantei essas duas canteiras semana passada essa semana vou fazer uns 3 ou 4 aí apareceu outro comprador apareceu foi fã é ele veio ele veio procurar o dia agora não tem eu tava plantando um pouquinho só tinha lá pra eu vender mas daqui um mês é que aí no dia que ele falou no dia eu já plantei aí já semana que vem já tá bom tirar agora é a lavoura ligeira né ligeira 30 dias acabar ajeitando 30 dias tá bom aqui é o remédio dos cavalos dos cavalos é trouxe eles pra cá hoje tava lá no chiqueiro e era? era no brejo botei lá uma semana cascadinho tava pro cá pra ficar revezando botei uma semana lá e outra aqui não é? é bem pensado porque pra ficar lá direto não presta moda a vagem né? é e aqui eles batem muito né? aqui já não tem nada praticamente tá só a basura o mato da beleza aqui que eu não quero passar veneno Danilo porque as galinhas passam aqui as ovelhas aí se botar aqueles de malícia é o estico né que eu uso aí é melhor deixar no mato depois vou passar a roçadeira manter um tempinho aí o capim que for saindo e o matinho as galinhas vão comendo as ovelhas e os cavalos né? aí vai dando a ração assim os cavalos vão se segurando em pé é e é mesmo é vai mantém aquele calibre que ele tá né? e agora vamos pra ele é facão tá Danilo tá Danilo ele afinou um pouco assim que eu trouxe ele pra aqui estranho o pasto é mas agora tá tá arrumado tá do jeito que tava né? é agora tá grosso mesmo ó o maduro que ele falou isso aí ó todo maduro e eu já vi outro ali Danilo maduro maduceno ó aqui lá a gente já salvou umas palmas é ó isso aqui tá todo só tem uma palma aqui se o cara quiser vender natural é mas também despenica né Danilo? despenica? e por madurinha né? é impressionante aí pra sábado aí não dá não isso aí o cabra come em casa e os animal como outra parte e dá tudo certo é se fosse pra ir pra feira amanhã mas também vai chegar lá só o buzugo acho Danilo só se botasse numa caixa só separado né? porque se se botasse assim no meio da dos outros magas é perdido pronto gente olha a fatura que deu graças a Deus pouquinho de caixa não foi Danilo? só do muito não foi só do muito foi rendeu bastante acabou começando a andar no sítio né? e também nunca tinha sido cortado assim pra vender né? tinha um bocado mas a média desses pezinhos de banana é 400 500 banana aí aqui é de 800 banana olha que maravilha e ainda aquele de madura ali deixa escorrer um pouquinho Danilo pra não melar né? olha sobre esse modo de madura e aqui na grama pra despenicar não tem aparelho não né Danilo? não nem arranha não precisa que ele cuidar de estar botando paia nem nada né? foi na moda foi só ouro pronto tá aí a produção de de banana foi uma maravilha viu? pronto então a colheita aí finalizada Danilo já tá botando nas caixas ali pra levar pra casa né? levar pra casa isso mesmo Danilo aí eu vou pra rua daqui a pouco buscar a Mila aí eu já vou ajudar Danilo a levar aproveitar a viagem né Danilo? pra não dar duas viagens vai em uma só um forte abraço a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau gente logo na hora do peso né Danilo? tchau 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 tchau